Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. Eita, carro ruim do caralho, aprenda a fazer remep, aprenda a fazer remep, domineque, aprenda a fazer remep. Eita, carro ruim do caralho, aprenda a fazer remep.